Bom dia a todos! Boa terça-feira para todos! Ensinamento de Meixo Sama, Sonem e Reino Divino, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino. Editora Luque Zorins, traduzido pelo reverendo Minoro Nakahashi. Para que o Reino de Deus se estabeleça na Terra, precisa ser primeiro criado dentro de nós mesmos. Em primeiro lugar, a gente se torna messiânico e aí começa a escutar. A missão da missiânica é construir o Reino do Céu na Terra. E, através da Igreja, ensinando aquilo que Meixo Sama ensinou para construir um mundo maravilhoso de Deus. Ou seja, para servir nessa construção como instrumento de Deus, nesse sentido de construção, de edificação de uma coisa maravilhosa, um mundo maravilhoso. Mas, antes de fazer fora, primeiro, construir dentro de nós uma pessoa maravilhosa. Se tornar essa pessoa que vai habitar esse lugar maravilhoso. A instituição ensinou uma lei que se chama Lei do Sol. Lei de tudo estar adequado. Se nós não estivermos adequados, qualificados para viver nesse reino que está muito próximo, nós não vamos viver, habitar esse reino. Então, é assim. Assunto é sério mesmo, bem sério, bem grave. Tem uma gravidade. Jamais será possível fazê-lo surgir externamente de um momento para o outro. Devido a inúmeras circunstâncias impostas pela vida neste mundo, ou mesmo por causa de problemas familiares. O nosso coração, entretanto, não depende de ninguém. É nele, então, que se encontra a semente original para o estabelecimento do reino do céu na terra. Será, portanto, a partir de cada um dos corações humanos, construído inicialmente na família, depois como resultado no país e mais tarde no mundo todo. E insisto por isso, em primeiro lugar, antes de tudo, cada ser humano deverá criar no próprio coração o reino de Deus. Tarefa número um. Primeira coisa. Criar o reino de Deus dentro do nosso coração, ou seja, quando a gente fala coração, lembra o quê? Sentimento. Quando fala cabeça, pensamento. Quando fala barriga, vontade. Vontade, né? Esse o sono incompleto. Vontade, sentimento, pensamento. Criar o reino do céu no coração. Ele não falou, precisa criar o reino do céu na cabeça? Não. Ele não falou. Falou, precisa criar o reino do céu na barriga? Ou seja, não. Ele não falou. E não falou quem precisa criar em primeiro lugar. Isso é depois. Primeiro, o principal é sentimento. Como que nós vamos ter bons sentimentos? Ou seja, amar todas as coisas do mundo. Tudo que Deus criou com amor. Como vamos despertar dentro de nós esse sentimento de amor a toda a humanidade, como o Mishu Sama despertou nele, né? Ele mesmo despertou. Despertou é diferente de criar. Despertar é acordar uma coisa que está adormecida. Ou seja, não precisa criar nada. Já tem dentro de nós, já tem esse ser maravilhoso que somos nós mesmos. Está lá. Só que dormindo. Por que dormindo? Por que de noite? Por que escuro? Por que escuro? Por que cheio de nuvem espiritual em volta da nossa partícula divina? O Mishu Sama fala que a melhor maneira de se eliminar as nuvens do Espírito é através da leitura dos ensinamentos. Para ajudar também deu de orneio. Para ajudar mais ainda através dos ensinamentos que se englobam, o jorei e tudo mais. Por isso, em primeiro lugar, é ler o ensinamento. Porque mudar o sentimento, de repente, é muito difícil. Muito difícil. Por exemplo, se eu tenho um sentimento de que eu sou a pessoa mais importante. Eu não sou a pessoa mais importante. Mas, devido a situações, algum poder a mais que foi dado, pensando, sou mais importante. Aí, sentimento fica negativo. Isso é muito negativo, né? Isso é total predominância do ego. Do ego. Então, se eu enxergar isso, o que eu tenho que fazer? Modificar. Mas não é fácil. Precisa limpar a nuvem, através da leitura do ensinamento, do jorei, da dedicação. Para aí começar a enxergar meus próprios defeitos e aí ter força. Força da luz de Deus para corrigir. Não é nem corrigir, na verdade. Você não corrige nada. Na verdade, aquele sentimento negativo é dissipado junto com as nuvens. Modifica sozinho, através da leitura do ensinamento, da prática do jorei, da dedicação. Aí, a pessoa pode pensar, mas eu estou lendo o ensinamento. Estou recebendo o jorei, ministrando o jorei, dedicando. Meu sentimento não está mudando. Nesse caso, tamanho da nuvem não é assim. Tamanho da nuvem é assim. E não assim. É assim. Então, demora para limpar tudo. Demora. Aí, a pessoa vai aprender a ter paciência. Paciência para suportar toda a purificação que vai acontecer. Surgem na nossa vida várias situações que despertam em nós nosso sentimento negativo. Não é? Pensar bem. Alguém sujou o lugar que a gente sempre limpa. Aí, o que aparece dentro? Mágoa, raiva, qualquer tipo de sentimento negativo. Aí, a gente percebe. Fala, poxa, olha como eu estou, né? Por que? Por que eu estou assim? Porque, na verdade, a gente acha que alguém está nos prejudicando. Esquece que tudo, tudo que acontece na nossa vida, fomos nós mesmos que a gente que criou. Então, a gente criou. Assim que Meshussama ensinou. Todo sofrimento que acontece por uma pessoa, ela mesma criou. Outra pessoa não é o culpado, é simplesmente um instrumento de lapidação e purificação da sua alma. Se entender isso, quando alguém fizer uma coisa que desagrada a gente, a gente, em vez de ficar com raiva, fica agradecido. Por que? Porque você vai, por exemplo, a pessoa sujou. Aí você fala, poxa, sujaram aqui. Aí você limpa, mas fica, não fica feliz. Fica, não fica. Aí, você lembra do ensinamento e fala, não, se está acontecendo isso comigo, é porque eu plantei isso. Se não nessa vida, em outras vidas. Aí, você fala, então, muito obrigado, Meshussama. Tem um karma sendo queimado. Sua nuvem está sendo eliminada. Aí agradece. Muito obrigado. Limpa, agradece. Ótimo. Limpou nuvem. Limpou. Aí você melhora. Mas se você, limpando ou não limpando, culpando os outros, ficando com o sentimento negativo, nuvem que ia sair, não sai. Além disso, você está acumulando mais nuvem. Vem depois coisa pior. E a vida não melhora nunca, simplesmente porque a gente ainda não conseguiu entender de verdade o ensinamento. Entender de verdade é você quem conseguir colocar em prática, lembrar do ensinamento na hora que acontece o fato. Alguém vem aqui e me xinga. Fala, ah, você é um careca feio. Aí, eu vou falar. Tá bom. Mas eu sei que eu sou tão bonito, né? Tão bonito. Tão humilde. Ah, é, eu vou falar. Tadinho, né? Coitado, não sabe o que está falando, né? Deixa pra lá. Não magoou nem nada. Quer dizer, não atingiu. Por que que não atingiu? Por que não atingiu? Porque não tem nuvem. Se tivesse nuvem, eu ia ficar com raiva. Porque mostrando que eu tenho nuvem, ia ficar, ia sentir, ia despertar. Inevitável. Mas, rapidamente, se estiver dedicando, se tiver proteção, talvez alguém fala pra mim. Fala, olha, não liga, ele está queimando sua máquina. Aí, eu vou falar. Puxa, é mesmo. Aí, eu já modifico. Aí, eu consigo modificar. O duro é quando ninguém fala nada, a gente não sabe de nada. Aí, fica numa bola de neve indo. Porque bola de neve, assim, ela começa pequenininha, caindo. Mas, ela vai ficando grande. A velocidade de queda, inclusive, aumenta, né? Aumenta a massa. Mas, se a gente... Entendeu, isso não acontece. Não acontece. E a gente começa a melhorar de verdade. Porque é normal acontecer. Alguém me xinga. Ah, na hora eu ficar. Mas, o que precisa é tirar logo. Não ficar aguardando. Principalmente, se... Principalmente, por exemplo. Vou contar o caso. Eu dediquei na Torre de Miroto. Ainda não estava pronto. Estava construindo. Isso há dez anos atrás. Mais de dez. Doze, treze, quatorze. Nem sei mais. Quinze anos atrás. Nosso tempo voa, né? Quinze anos atrás, e tinha um reverendo lá, reverendo Mitsuo. E tinha uma pessoa que limpava o altar. E essa pessoa, ela arrumava, limpava, arrumava. Tinha um tapete, uma passadeira. Né? Assim. Tinha uma passadeira. Então, ele deixava bem centralizado. Só que... Né? Aqui o altar. Aqui a passadeira. Só que o reverendo sentava mais pra cá. Antes de... Então, ele puxava o tapete pro lado dele. Ele todo dia de manhã puxava. Mas a outra pessoa que limpava, no outro dia de manhã, achava que o tapete tava fora do lugar, puxava pro outro lado. Né? E... Isso acontecendo. Todo dia, começou a criar uma raiva entre os dois. Um ódio. Um sentimento de muita raiva. Porque os dois, ego muito forte. Os dois tinham ego forte. Muito forte. Um achava que tava certo e o outro achava que tava certo. Os dois achando que tava certo. Ninguém queria perder. Deixa eu só falar. Quem perde, ganha, né? Ninguém quer perder porque é ego. Forte. Um dia, eu tava do lado, eu sei. Não tava falando assim. A pessoa tava lá em cima, na altura. Aí, um olhou pro outro e falou assim. Pula, pula. Tava lá no terceiro andar. Imagina, pula, você morre. Aí, o outro foi subir, desceu uma escadinha que tinha no meio da terra. Assim, o pé virou, ficou desse tamanho. E assim, os dois purificando tanto. Os dois. Purificando tanto. Porque um com ódio do outro, os dois purificam. Se um para, só quem tá emitindo o sentimento negativo que purifica. Você não purifica. Quer dizer, você purifica, mas se eleva. Porque você parou de criar nuvem espiritual pra você mesmo. Você começou de verdade criar o reino do céu dentro de você. Um lugar maravilhoso. Entende? Você adquiriu sabedoria. Adquirir sabedoria é ler o ensinamento. E na hora que acontecem as coisas, você... Ah, é isso que tá acontecendo. O ensinamento tem que vir aqui. Aí precisa limpar o céu da cabeça. Por isso precisa, mais importante é... Muita leitura, muita leitura de ensinamento. Sempre, Missão fala... O que você tá fazendo? Não, eu tô aqui pensando na vida. Ah, então, põe a mão, né? Faz joreio. Faz joreio. Enquanto eu não tô fazendo nada, faz joreio. Vai limpando. Você mesmo, né? Conforme a gente vai recebendo essa limpeza, nosso Yucon vai se levando. Deus passa a nos dar missões mais importantes, que demandam maior responsabilidade. Você passa a ser mais utilizado por Deus. A proteção de Deus aumenta. A graça de Deus aumenta. A sua vida melhora em todos os aspectos. Então, esse se chama caminho da felicidade. Caminho da salvação. Começa dentro de nós. Depois, se expande. Pra fora. Transborda de nós. Começa a transbordar de nós. Amor fica tão grande. Sabedoria fica tão grande. Boa vontade é tão grande. Que começa a transbordar de você. Aí, onde você vai, modifica até o ambiente onde você tá. Antes, tava uma tristeza, uma coisa. Você chega e começa uma alegria. Assim. Vale a pena. Muito. Esse é o único caminho. Caminho da felicidade. Tá bom? Muito obrigado a todos. Convido todos hoje. 19h30. Então, vai ser transmitido lá da Capela de Biroco. A segunda aula, né? Terceira. Terceira aula do livro Iniciação à Espiritualidade. Tá bom? Muito obrigado. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau. Tchau.